A tenista russa Maria Sharapova está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. A apelação que ela apresentou contra uma condenação por doping só será julgada em setembro. Sharapova tenta reverter a pena de banimento do esporte por dois anos, imposta pela Federação Internacional de Tênis. Mas o Tribunal Arbitral do Esporte afirmou que os dois lados precisam de mais tempo para preparar documentos e adiou a decisão para setembro. A tenista sofreu a punição depois de testar positivo para a substância proibida Meldonium durante o torneio Australian Open em janeiro. A Rússia chegou a colocar o nome de Sharapova na lista oficial de tenistas do país para os Jogos Olímpicos.